Olá, seja bem-vindo ao Fórum AgroMais. Hoje nós vamos falar a respeito de desenvolvimento e sustentabilidade, especialmente na região de Rio Verde, município de Goiás, segundo maior produtor de grãos do Brasil. Para nos ajudar nesse debate, convidamos o prefeito da cidade de Rio Verde, Paulo do Vale, o líder de projetos da Secretaria de Indústria e Comércio do Estado de Goiás, Aurélio Rezende, e o Supervisor de Transferência de Tecnologia da Embrapa Cerrado, Sérgio Abude. Sejam todos muito bem-vindos para a gente falar de um tema que quase não está na moda, desenvolvimento e sustentabilidade. É um prazer tê-los aqui no AgroMais para a gente falar disso de um jeito prático. E para falar em prática, prefeito Paulo do Vale, vou começar por lá. Segundo município maior produtor do Brasil, como é que chegou nisso? Foi um avanço. Esse começou na década de 70 com a criação da Embrapa e o domínio de plantio no Cerrado, que era um desafio muito grande. E depois o Sérgio vai falar desse desafio que culminou com essa produção que o Brasil vem atingir. E Rio Verde não é diferente, mas juntamente com a ciência e com a tecnologia, está ali o produtor rural. É ele que tem que incorporar, é ele que está ali no dia a dia, sabe o que está acontecendo no seu plantio, na sua terra. A paixão que move, né? É claro, a pessoa que está lidando com aquilo ali no dia a dia. E houve um avanço muito grande, plantio direto, sustentabilidade. Rio Verde hoje planta próximo a 830 mil hectares em duas safras. Espera aí, qual o tamanho da cidade, do município? O município tem 838 mil hectares. Como são duas safras, nós plantamos soja na primeira safra, pouco mais de 400 mil hectares. E depois nós fazemos a segunda safra, que é a safra de milho. Então, há um total de 830 mil hectares. Nós produzimos aí, entre soja e milho, mais de 4 milhões de toneladas de grãos. Mas também com muita produtividade. E isso se deve também ao produtor, à ciência, que evoluiu bastante no manejo, nas variedades de cultivares e também à incorporação do dia a dia do produtor. Então, somado a tudo isso aí, nós chegamos a ser, hoje, o segundo maior produtor de grãos do Sudoeste. Mas tem outras coisas que nós gostaríamos de falar para frente, Samanta, que é muito importante. Que é renda, transferência de renda. Não, eu quero falar mais. Quero falar de renda, quero falar desse, praticamente, o tamanho do município implantio. Quero saber de área de preservação, quero saber de política pública. Vamos lá, vamos devagar. Deixa eu olhar agora para o Estado. Seja muito bem-vindo, Aurélio. Tenho acompanhado vocês. O Estado de Goiás tem participado de missões internacionais. Eu imagino que, como o município de Rio Verde, outros municípios do Estado têm colaborado para essa pujança, para esse destaque do Estado. E quando a gente pensa em Cerrado e Goiás, lá na China, lá na Índia, lá em Dubai, falando da sua produtividade, da sua sustentabilidade, dá um orgulho. Como é que o Estado tem levado esse sucesso do solo para além mar, para muito fora, muito longe do Brasil, para mostrar isso? Sim, o Estado de Goiás é um Estado que é uma potência na produção de grãos. É um dos maiores produtores de grãos do país. Tem contribuído muito com a nossa balança comercial. E o município de Rio Verde, eu fico muito à vontade em estar aqui junto com o prefeito Paulo do Vale, porque é a nossa potência do Estado de Goiás. É o maior produtor de grãos do Estado. E, em termos de exportação, é o maior exportador, respondendo por cerca de um quinto das nossas exportações. Então, contribui significativamente com a economia do Estado de Goiás. E o tema é muito oportuno, falar sobre desenvolvimento e sustentabilidade. Estamos aí com a COP28 acontecendo nesse momento em Dubai. O Estado de Goiás está participando ativamente de alguns painéis na COP28. A nossa secretária, Andréia Vulcanis, de meio ambiente, ela está participando ativamente e trazendo mais oportunidades para o Estado de Goiás. O Goiás assinou, recentemente, um acordo para reduzir e muito as emissões de carbono até 2050. Então, são metas ousadas que o Estado de Goiás, juntamente com a comunidade internacional, está atenta para essa pauta. Olhando não só a questão de vamos produzir bastante, vamos produzir, gerar renda, aumentar IDH, fazer com que o nosso produto chegue lá fora, mas vamos olhar para isso com sustentabilidade. Exatamente. A produção sustentável é o que move a economia do Estado de Goiás. Excelente. E temos um orgulho muito forte em cima disso. A gente percebe no brilho do olho de vocês. E agora a gente vai para a parte da ciência. Muito bem-vindo, doutor Sérgio Abud. Quando a gente fala, e eu aqui, eu sou advogada, especialista em meio ambiente, e eu fui aprender como que o Brasil se tornou essa potência de sustentabilidade. E não dá para passar por essa história sem falar da Embrapa. E é muito curioso, porque foi muito pouco tempo. Como é que aconteceu essa explosão? E especialmente como o Estado de Goiás contribui com essa sustentabilidade que hoje a gente traz, tanto para a vida das pessoas quanto a gente exporta. Então, Samanta, o Estado de Goiás é muito representativo em todo esse crescimento. Ele representa muito do cerrado brasileiro e ele também tem uma transversalidade com os outros biomas que nós temos. Porque não tem como a gente falar do cerrado sem ter essa relação com os outros biomas. Mas assim, a agricultura no início dos anos 70, como o prefeito falou, era uma agricultura mais extensiva. E os produtores não tinham aquela preocupação de ter a produção de grãos aqui. Até mesmo que a maior parte desses cereais, principalmente a soja, eram culturas da região temperada. Era impossível produzir soja no cerrado. E eu entrei nesse cenário exatamente nesse começo, no final dos anos 70, quando eu estava ainda no colégio agrícola, aprendendo essas questões da agricultura, já fui ser estagiário lá da Embrapa e o primeiro processo foi tropicalizar a soja. Então nós conseguimos trazer a genética, o produtor ainda teve que passar por aqueles processos junto com a pesquisa da melhoria da fertilidade do solo, não só da correção, como também da adubação. Curioso, desculpa fazer uma parte, o produtor passou junto com a pesquisa por isso, foi concomitante? Sim, Samanta, porque os produtores vieram do sul. O sul do país, a população começou a crescer e não tinha como dividir mais aquelas terras por ali. Então o cerrado se tornou um atrativo porque era uma fronteira agrícola. Mas quando os produtores chegaram aqui, não tinha tecnologia. Era diferente. Então não tinha, o que eles trouxeram foram as tecnologias do sul para cá. Então foi logo no início da Embrapa, então a Embrapa começou com esse processo, junto com o produtor, e o produtor validou muita tecnologia naquela. Então eu sempre falo que é uma via de mão dupla, a gente cresceu de mãos dadas. Então o produtor é sempre muito importante nesse desenvolvimento. Então a primeira coisa foi tropicalizar a soja, mas ao mesmo tempo nós tivemos que corrigir e melhorar as condições químicas do solo. Bom, usar o nitrogênio, que era um adubo importante, era muito caro. Então a Embrapa selecionou bactérias biológicas que fixam o nitrogênio do ar do solo sem a necessidade de se usar nitrogênio. Então o Brasil hoje não é mais dependente de nitrogênio para a soja. E estamos diminuindo para as outras culturas também. E nesse momento, a agricultura praticada aqui era uma agricultura que mexia muito o solo. Então assim, acabava causando alguns distúrbios no solo. E aí veio o plantio direto, que foi uma coisa muito puxada também pelo produtor. A ciência veio junto. Com o plantio direto, nós conseguimos antecipar o plantio da soja e abrir uma janela para plantar milho. Ah, foi assim que tudo começou? Então, antecipamos a soja e aí a região lá de Rio Verde, né, prefeito? Ela já começou a antecipar o milho, a soja que era plantada em outubro, novembro, já trouxe para o início de outubro. Aí sobrou uma janela lá no final para plantar o milho. Então nós começamos a plantar milho e soja. A produção, que era de uma safra, passaram para duas safras na mesma área, no mesmo ano. Já começa a produtividade que o prefeito falou ali. Já começa a aumentar. Aí nós começamos a integrar o capim junto com o milho e a soja. Mas, ao mesmo tempo, pegando ali para meados, início dos anos 90, a produção de grãos era tão grande em Rio Verde, principalmente milho e soja, que se tornou uma região atrativa para se criar aves ali. Por que não pegar a produção de grãos que está aqui e criar aves e suínos aqui? Então a agroindústria chegou junto. E aí começamos a desenvolver tecnologias, a indústria chegou, Rio Verde. Eu me lembro que eu ficava num hotel em Rio Verde, né, e o rapaz que era da recepção, ele falava para mim que queria uma posição. Aí eu falei, por que você não vai fazer um curso, alguma coisa, para essa área de agroindústria? Ele foi, hoje ele trabalha na agroindústria na região, né, então a agroindústria melhorou muito essa questão do desenvolvimento humano também. Mas com a produção do capim junto com o milho, colhi o milho e o capim ficava ali. E aí sobrou uma janela para colocar o boi junto. Terceira safra. Aí nós já viemos com a terceira safra de produção de carne bovina. E tudo isso muito bem integrado. E esse sistema como um todo, como a gente pode explicar melhor depois, acabou culminando em... Por que a gente não coloca umas árvores aqui? Nós temos hoje a integração lavoura, pecuária, floresta, que nós temos linhas de eucalipto e outras espécies de madeira plantadas. Produção de grãos na fase inicial. Produção de capim nessa fase posterior, depois de dois, três anos, quando tem o sombreamento, dificulta a produção de grãos. Mas aí você tem um ambiente para a produção dos animais com conforto térmico, com ambientação muito melhor, com uma carne de melhor qualidade. E aí evoluiu a genética. E aí, Samanta, ninguém segura mais esse estado de Goiás que se tornou, prefeito, um exemplo para todo o Brasil e de agricultura sustentável, como você estava falando agora há pouco, para o restante do mundo. E aí a gente tem muita coisa para contar desse trabalho. Quero saber essa parte das árvores que também me desafia aqui, por conta até do tipo, da escassez de chuva da região, enfim. Mas eu antes vou falar ali com o prefeito Paulo Duvales sobre a questão da agroindústria. Eu entendo que não temos como falar de desenvolvimento, sustentabilidade sem tecnologia. Não dá. Porque a gente tem lá um limite natural e, de repente, a gente precisa avançar. E a indústria no Brasil, ela enfrenta bastante desafios tributários, organizacionais, só que a empresária no Brasil sabe, né? É por isso que nós exportamos tantas commodities. Como que foi esse desenvolvimento da agroindústria? Como que esse ambiente de Rio Verde ficou tão fértil para a indústria? Sim. Ali estava a mina, a produção, o grão, o milho, a soja. Então, você tem que agregar valor. E, com isso, era uma produção muito grande. Nós temos uma cooperativa que também foi um grande marco na cidade de Rio Verde, a Comigo. Ela montou a primeira agroindústria que foi esmagamento de soja, produzindo o óleo e o farelo. Bom, nós temos o farelo, nós temos o milho. Pauta o quê? Uma indústria de transformação em proteína animal. E veio a perdigão na época, que hoje é a BRF. Só para vocês terem uma ideia, a implantação da perdigão em Rio Verde, aquela unidade representava 50% da perdigão no Brasil. Nossa! E depois veio a fusão, que criou-se a BR Foods, que hoje Rio Verde representa 15% de toda a estrutura industrial da BRF no Brasil. Num país desse tamanho. Sem dúvida. E tornou o Rio Verde o primeiro produtor de proteína animal. Então, foi agregando valores, gerando emprego, que é o nosso maior programa social, que é a maior distribuição de renda que nós temos, é a geração de emprego. Era isso que eu ia lhe perguntar. A política pública permeia isso por vários pontos, certo? Não tem a dúvida. Por exemplo, o que é o papel do gestor municipal? Criar todo um ambiente favorável para o investimento. É isso que nós estamos fazendo em Rio Verde. Criando uma saúde de qualidade, uma educação com as melhores notas do IDEP, segurança, lazer. Com isso, geração de empregos. Então, hoje nós temos um programa de desenvolvimento do município, que facilita a vinda de investidores e a expansão já dos investidores locais. Nós temos licenciamento ambiental próprio, que isso facilita. O investidor quer saber como está a saúde pública, ou ele vai ter que pagar um plano privado, ou vai ter que pagar a escola para o filho do funcionário, que quer saber da educação, da segurança. Então, esse é o papel do gestor. É criar todo o entorno para que o desenvolvimento, só não atrapalhar. Não, mas tem que criar as condições para o investidor chegar. Não, não atrapalhar que ele se desenvolva. Porque se tiver tudo bom, o senhor está falando aqui, saúde, educação, segurança. O licenciamento ambiental é um entrave. O Estado sabe, e André Vulcanis tem ali um papel inovador nessa questão, mas muitas vezes o Estado acaba atrapalhando. E quando tem um gestor municipal com essa visão de desenvolvimento, ele cria os caminhos. E um caminho, você falou caminho. Você lembra de logística, que era o último gargalo dentro dessa cadeia produtiva. O produtor da porteira para dentro, fazendo o seu trabalho, muito bem feito. A indústria se instalando para onde nós vamos transportar isso para o porto ou para o centro de distribuição no Brasil. Aí chegou o terminal ferroviário da RUM, na cidade de Rio Verde. É outra virada de chave. Comigo, na Implantação Cooperativa, BRF e agora o Hub Logístico Ferroviário da RUM. Eu acho que é... É uma receita de sucesso, perfeito. Sem dúvida nenhuma. Aurélio, dá para a gente fazer disso de um ponto, um exemplo? Porque o Estado de Goiás, ele é um Estado diferenciado. Eu falei da André Vulcanis porque eu fui colega dela. Ela também é de Curitiba. Nós fomos colegas. Na verdade, ela foi minha professora na pós-graduação de Direito Ambiental. E depois ela passou pelo Ibama. E quando o Caiado se tornou governador, ele pegou a André e levou. Eu falei, você vai levar uma mulher do Ibama para ser sua secretária de meio ambiente e vai parar o Estado. Ele falou, André, é diferente. E, de fato, a gente está vendo o trabalho que ela tem feito lá de colocar o Estado na frente. Principalmente esses gargalos burocráticos. Goiás tem trabalhado bem com essas burocracias. Como é que tem sido a atuação dentro desse diferencial até do Ministério Público? E existem questionamentos? Como é que está sendo feito isso? Bom, as políticas públicas do governo do Estado de Goiás, elas têm sido inovadoras em vários aspectos. Desde a parte de saúde e educação, como mencionado aqui pelo prefeito, a nível estadual nós temos, por exemplo, uma saúde regionalizada. Antigamente, os cidadãos do norte, nordeste do Estado de Goiás tinham de ir até os grandes centros. que apenas Goiânia, Aparecida e Anápolis tinham UTI. E, no contexto da pandemia, junto com os investimentos do governo estadual, conseguimos levar todas as políticas públicas e melhorar o desenvolvimento em termos de saúde do Estado. Em termos de educação, os números aí mostram. Goiás está entre os melhores estados do Brasil. Em termos de logística, de investimento logístico, Goiás, ele se destaca dos demais estados por ser um Estado centralizado, um Estado que, num raio de mil quilômetros, consegue atingir 70% do PIB nacional. Então, isso é um fator interessante para que as indústrias, elas possam vir para o Estado de Goiás. Goiás tem sido inovador em vários aspectos, inclusive na gestão relacionada ao meio ambiente. Então, por exemplo, a secretária Andréa está na COP28, assinamos um acordo de redução de baixo carbono, isso dará um protagonismo para o Estado de Goiás. As políticas ambientais do Estado, sempre trabalhadas de uma forma muito séria e eficiente, pensando em sustentabilidade, por meio da Secretaria de Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Nós temos alguns planos em andamento, pautado na questão da inovação. Um deles é a Lei 21.005 de 2021, que é referente ao Programa Estadual de Bioinsumos. Goiás se destacou dos demais estados porque foi o primeiro Estado do país a ter uma legislação específica e isso vai proporcionar um maior desenvolvimento sustentável da nossa agricultura, como já tem caminhado para isso. Além disso, nós temos políticas relacionadas à implementação do Plano ABC, que é a agricultura de baixo carbono, que é uma política composta de ações para promover a ampliação de algumas tecnologias agropecuárias sustentáveis. E aqui eu deixo com o colega Sérgio da Embrapa, que poderá explicar de uma forma mais técnica o quanto essas políticas, por meio do nosso grande orgulho, que é a Embrapa, tem desenvolvido e contribuído para o desenvolvimento, não só do Estado de Goiás, mas de todo o Brasil. Hoje o Brasil e o Estado de Goiás é uma potência do agronegócio. O Goiás tem uma participação significativa na produção de grãos. Primeiro lugar na produção de girassol, sorgo, tomate. Segundo lugar em soja, cana-de-açúcar. Terceiro lugar em borracha, palmeta e assim vai. Entre os maiores produtores de abate de carne bovina, suína e carne de frango também. Sempre presente no pódio. Sempre presente no pódio e com uma diversidade de produtos invejável. Invejável. Exatamente. O Samanta, só para você ter uma ideia do que representou a instalação do Terminal Ferroviário em Rio Verde. Antes de operar, que foi a partir de julho de 2021, Rio Verde exportou 1,7 bilhões de dólares em um ano. Hoje nós estamos já batendo na casa dos 4,8 bilhões de dólares. Olha isso. Rio Verde hoje representa dois terços. 75% das exportações de Goiás para a China saem de Rio Verde. Em todas as exportações de Goiás, nós representamos 33%. Então, você vê o tanto que a parte logística é importante. São os gargalos. Agora vou... Não sei se você tinha concluído, Aurélio, mas eu vou perguntar, pegar um gancho aí nessa questão. Do tanto que é diverso, é produtivo, é exportador e é sustentável. Exatamente. E isso sempre foi colocado como contraditório. Sérgio, quando a gente fala, existe aí uma animosidade, não adianta querer disfarçar, existe sim uma certa rixa entre ambientalistas e produtores. E eu sempre defendi que produtores são os melhores ambientalistas, porque falando em bioinsumo, por exemplo, o tanto que o Brasil está avançado nisso, até porque nós temos um grave problema com os nossos fertilizantes. A gente consegue melhorar ainda mais? Você estava falando aqui de integração lavoura-pecuária-floresta, eu quero... Vou te fazer duas perguntas em uma. A questão da floresta lá no Cerrado, de Goiás, dá para ser um ganho efetivo como é no Sul? E essa melhoria pode vir de bioinsumos, de biofertilizantes, de biodefensivos? A origem da agricultura no Cerrado veio de uma monocultura, porque a gente estava aprendendo muito, tanto o produtor aqui na região, os que vieram de fora e os daqui, mas a gente observou que na natureza não acontece assim. Então, a biodiversidade praticada na agricultura tem que imitar a biodiversidade da natureza. Então, o produtor viu que quando ele produz só soja, ele produz pragas, doenças, plantas daninhas, que são fatores que reduzem a produtividade se ele estiver só com a cultura da soja. A cultura do milho, quando ela entrou, ela quebrou o ciclo de vida de algumas pragas da soja, o ciclo de vida de algumas doenças e também de plantas daninhas. O manejo de plantas daninhas, que são essas plantas invasoras, que você não consegue fazer na soja, ao fazer no milho, você já está controlando. Então, isso melhorou bastante. Quando colocou o capim nesse sistema, melhorou muito a qualidade do solo. Então, essa biodiversidade, essa microbiota presente no solo, ela melhorou quando nós produzimos plantas que produzem exudados, que são substâncias produzidas na soja. nas raízes, por espécie diferente. A soja produz um tipo de exudado, o milho outro, o capim outro, e as árvores também produzem outro. Então, esses produtos que são produzidos ali no solo, eles alimentam essa microbiota que está lá no solo, principalmente de organismos benéficos. Porque nós temos os patógenos, que são aqueles organismos que causam doenças, né? E nós temos os benéficos, que controlam aqueles organismos que causam doença, por causa da biodiversidade, né? Então, quando o produtor de Goiás integrou com muitas plantas de cobertura e também com a soja, o milho e o capim, ele melhorou com essa biodiversidade as condições ambientais do solo. Nós estamos passando por um momento de grande dificuldade na região centro-norte do Brasil, que é um fenômeno comum, que é o El Ninho. Então, no El Ninho, nós temos temperaturas mais elevadas e nós temos chuvas abaixo da média. E a distribuição de chuva, ela é muito irregular. Então, quando o produtor faz esse trabalho no solo, ele cria uma barragem subterrânea. Então, a água da chuva que escorre... E aí, prefeito? Ela vai alimentar as barragens. Aí é muito bom para o prefeito, né? Com certeza. Mas se ela escorrer um pouquinho e armazenar no solo, aí ela vai ser bom para os dois. Os nossos mananciais vão ficar abastecidos e essa barragem natural que está ali no solo, ela alimenta a planta. Então, quando falta água ou a temperatura sobe muito, a planta usa essa reserva que está no solo. E o que permite isso é essa biodiversidade. No caso da árvore, como você falou, nós temos um grande fenômeno da natureza que a gente conhece, que é a fotossíntese. O que é a fotossíntese? É a capacidade que as plantas têm de fixar, por meio da luz, dos nutrientes e da água, carbono na planta. Então, a produção na planta é graças à fotossíntese. Mas para isso, nós precisamos de água, nós precisamos dos nutrientes, precisamos de luz, precisamos de temperatura. Mas quando a temperatura é muito alta, ela gera um estresse na planta. E esse estresse diminui a produtividade. Quando nós temos essa integração e que você coloca a árvore no sistema, esse microclima, ele melhora muito. Na fase inicial, para a produção de grãos e depois, como ambientação para a produção de carnes. Nós aumentamos a produção de leite nesses ambientes de integração lavoura, pecuária, floresta, onde você tem a árvore ali no meio. Melhora a condição da produção de grãos, diminui o estresse nos animais, a qualidade, a maciez e a qualidade da carne, ela melhora bastante. E essa é uma prática que está crescendo muito. Existem algumas limitações, como você falou. Não dá para praticar a agricultura, integração lavoura, pecuária, floresta, em todas as áreas. Mas em algum ponto da fazenda, dá para fazer. E os dados da Embrapa mostram que se você tiver 15% da sua área com essa integração, a gente consegue neutralizar esses gases de efeito estufa, como o óxido nitroso, o metano. Então, a gente consegue neutralizar. E o agricultor, ele aprende isso. O agricultor, ele é o maior amigo da natureza. Ele é o que mais preserva. Em lugar nenhum do mundo, o agricultor preserva de graça. Aqui, nós preservamos mais de 60% da nossa vegetação. E isso é feito pelo produtor. E ele não cobra nada para fazer isso. Ele não está ganhando um prêmio. Mas eu acredito que no futuro, ele vai ter um reconhecimento para isso. Então, essa certificação verde que nós damos para o agricultor... Hoje, o pessoal fala muito de agricultura regenerativa. O agricultor brasileiro, ele já pratica a agricultura regenerativa desde a época do plantio direto. Mas eu quero falar disso com mais detalhes. Porque a agricultura regenerativa é um grande tabu que vem aí, que todo mundo olha. Alguns que estão praticando, estão gostando, outros estão olhando meio torto. Eu vou começar o próximo bloco por você, Sérgio, com esse tema. Mas, por enquanto, eu vou dar uma folguinha para você tomar uma água, porque está imperdível essa discussão. A gente já volta. E estamos de volta com o nosso Fórum AgroMais. Está incrível. Está sendo uma aula, inclusive, para mim. Porque, para nos ajudar com esse debate, nós convidamos o prefeito da cidade de Rio Verde, Paulo Duvalli, temos aqui conosco também o líder de projetos da Secretaria de Indústria e Comércio do Estado de Goiás, Aurélio Rezende, e o Supervisor de Transferência de Tecnologia da Embrapa Cerrados, Sérgio Abud. Olha, vocês estão me dando uma aula. Gente, depois essa pós-graduação aqui, ninguém vai ter, né? Só eu. Gestão pública, essa questão de relação internacional e a ciência aplicada. Eu vou começar de onde nós paramos no bloco passado, Sérgio, porque você estava dando uma aula para nós do quanto é enriquecedora essa integração lavoura-pecuária-floresta, dos desafios que nós temos, inclusive, com o regime de chuvas do Cerrado, e também com esse fenômeno que eu gostei da sua observação comum, que é o eu-ninho. Não é a primeira vez, né? Tem bastante gente fazendo aí um grande alarde. A gente sabe que dá estrago, dor de cabeça, mas ele acontece. Não é agora só a primeira vez que está acontecendo, mas você entrou no tema agricultura regenerativa. E eu não sei se é um equívoco da minha parte, você pergunta, é a pessoa mais certa para eu perguntar, existe um conceito estabelecido, científico, de agricultura regenerativa? Eu não conheço um conceito assim que fosse tão abrangente quanto o que a gente observa na natureza. Porque eu sou biólogo, né? Então, assim, eu me sinto muito à vontade quando a gente fala dessa questão de regenerativo. Porque o regenerativo é como se você tentasse voltar àquilo que era naturalmente no passado, né? É claro que toda ação antrópica onde a gente passa, ocorre algum tipo de mudança. Mas o que a gente quer? A gente quer é trabalhar dentro de um princípio que a gente chama de ecoeficiência. A ecoeficiência, ela passa pela produção, então nós vamos ter que produzir mais na mesma área. Fazendo isso, a gente diminui o impacto em novas áreas. Inclusive, em áreas que não têm aptidão, a gente pode usar para outras coisas. Então, é um processo regenerativo muito interessante. O outro pilar disso aí é que tem que ser ambientalmente correto. Nós não podemos agredir o meio ambiente, porque gerações futuras virão. E o que a gente quer deixar para essas gerações? Talvez um ambiente melhor do que o que a gente pegou, né? Então, a gente vai usar todas as práticas de forma que a gente deixe o ambiente ambientalmente mais equilibrado. E aí vem o outro pilar disso aqui, que é a questão do rendimento. O prefeito falou muito bem que, assim, precisa de dar lucro, precisa de melhorar a renda. E essa melhoria da renda, ela não é só para o produtor. Porque o produtor brasileiro, ele é o que mais emprega no Brasil. Ele emprega o hotel, o posto de gasolina, a frutaria, as lojas de vestuário, que é o que o Tejom chama de agrosociedade. Então, essa sociedade que está ligada ao agro, ela depende do agro. Então, se nós pegarmos a região Rio Verde, né, prefeito? O quanto que Rio Verde cresceu a cidade? O quanto melhorou as condições de vida? E quanto que essa cidade contribui com o produtor? Então, é uma cooperação muito grande. Quando nós olhamos cidades como Sorriso, principalmente o norte do Mato Grosso, que surgiram pelo agro, a gente percebe o quanto essas cidades são diferenciadas no nível de vida, no IDH das pessoas. Então, você vê o ensino, né? O ensino melhora muito. A qualidade do ensino nessas regiões, ele é muito, muito boa. Então, é a ecoeficiência. Então, nós temos que produzir mais na mesma área, aumentando a renda por metro quadrado e com menor impacto ambiental. Dentro desse processo, aí a agricultura regenerativa, ela traz o princípio do que a gente chama de eficiência agronômica. Então, por exemplo, quando a gente pega, você falou do elninho. O elninho é uma condição climática momentânea. A gente passa no histórico de elninhos. Nós tivemos três muito fortes, foi o de 97. Nós tivemos de 2015, 16, que foi muito impactante. O elninho, ele impacta muito nessa questão da condição climática para nós aqui do Cerrado, com menos chuva, com temperaturas mais elevadas. Mas o ano passado, nas duas últimas safras, o sul passou por isso. Então, de alguma forma, a gente aprende, né? Uma região aprende com a outra. Mas se o produtor... Bom, isso caracteriza o ano, quando nós temos um elninho, de um ano de eficiência climática baixa. Então, uma eficiência climática alta, a gente tem chuvas mais bem distribuídas, numa quantidade boa, temperatura ideal. Então, as condições climáticas são favoráveis. Então, é uma eficiência climática. Como o produtor brasileiro, ele não sabe o que ele vai enfrentar na próxima safra, ele precisa ser agronomicamente eficiente. Aí, as práticas regenerativas, elas ajudam. Então, o produtor que construiu o perfil do solo, que tem raiz, plantas no sistema, que tem cobertura sobre o solo, isso aumenta a disponibilidade de água, cicla nutriente, equilibra biologicamente o solo. E essa palhada diminui a temperatura no solo e diminui a evaporação. Então, ele cria um microclima nesse solo. E isso é eficiência agronômica. Depois, ele tem que escolher a espécie e a genética mais adaptada para esses ambientes de alninho. Quando ele faz essa escolha bem feita, ele sofre menos. O manejo de pragas e doenças fica mais fácil. Então, ele se torna agronomicamente eficiente, produz mais e consegue manter esse equilíbrio. Mas, se o produtor não tiver essa eficiência agronômica, ele sofre muito. O brasileiro já está fazendo isso. O nosso dever é levar essa informação para o produtor. E aí, tem uma coisa que é motivação, que a gente precisa trabalhar. O produtor brasileiro tem uma energia que não existe em lugar nenhum. Ele começa uma dificuldade, ele já supera aquilo ali e ele busca uma motivação interior, que eu acho que isso vem da natureza. Da natureza brasileira. A gente tem paixão. Não tem outra explicação. É isso. A situação está difícil. Você conversa com o produtor, você já fica... Puxa vida, eu achei que... Volta para cima. Meu pai contava uma história que eu dava muita risada. Ele foi contar uma história para um carroceiro. A situação dele estava muito difícil. E o carroceiro estava com uma carroça cheia de pedra. E ele contou a história com tanto sofrimento que o cavalo com a carroça cheia de pedra chorou. Com o dó dele. Então, assim, não adianta lamentar. Nós temos que buscar a ciência, a tecnologia, essa motivação do produtor brasileiro e seguir em frente. Essa questão de ter preparado a sua propriedade para enfrentar essas adversidades climáticas está sendo chamada pelo pessoal lá da ONU como adaptação. No foco ali das mudanças climáticas, nós temos a vertente da mitigação, a vertente de colocar em prática o Acordo de Paris e a vertente da adaptação. E isso a gente já faz aqui. Agora eu quero falar com a Aurélia a respeito dessa representatividade lá fora. Aurélia, porque infelizmente, apesar de tudo isso que a gente está vendo aqui, o exemplo de Rio Verde, nessa transformação, o que a ciência já fez aqui pelo Brasil, a gente tem uma imagem complicada lá fora. Até por brasileiros falando mal do Brasil. Como que foi essa expedição aí para a China? Como é que você vê a representatividade? Você que é especialista nessas relações internacionais. Como é que a gente pode melhorar essa imagem, melhorar essa relação do Brasil com o restante do mundo, mostrando essas inovações que nós temos aqui? Bom, essa nossa ida do governo do estado de Goiás para a China, um certo ponto foi justamente para trabalhar a promoção do estado de Goiás. É um estado que, na pauta da agricultura, tem trabalhado com a inovação, a sustentabilidade, e também na pauta de mineração também. Porque são dois assuntos que a gente precisa muito... Eu acho que merecia um prêmio, o produtor rural, em termos de sustentabilidade. Porque é ele que, primeiro, o agronegócio move a economia do Brasil. Então, quando eu vejo alguns, entre aspas, especialistas e brasileiros criticando a imagem do Brasil lá fora, eu fico assim pensando o que ele está fazendo pelo país? Será que ele sabe realmente o que está acontecendo? Será que ele conhece realmente a realidade? Não é demonizar o setor agro ou o setor mineral, mas é como esses dois setores podem contribuir mais ainda com a pauta da sustentabilidade. E, infelizmente, isso às vezes é politizado, né? Exato. Dependendo do governo, o outro é... Às vezes, não, né, prefeito? Já vou chegar aí. Mas, dependendo do governo, um é oposição e fala mal um do outro. E aí, quando chega na posição daquele que vai ter que defender o Brasil lá fora, ele nem sabe como defender de tanto que falou mal, não é? Exato. Então, quando você pega a escolha da China, do governo do estado de Goiás para a China, a China é o maior parceiro comercial do estado de Goiás. Se a gente pegar os dados de 2022 fechados, a China correspondeu por 46,28% das nossas exportações do estado. O que representou aí 6,5 bilhões de dólares em corrente de comércio. Dados esses, que é o que tudo indica, vão ser ampliados aqui no ano de 2023. Porque se a gente pegar os dados apenas dos 10 primeiros meses, entre Goiás e China, já soma aí 6,2 bilhões de dólares. Mas, enfim, o que fomos fazer na China? Teve a participação de vários prefeitos do estado de Goiás, inclusive o prefeito Paulo Duval estava junto na missão do governador. E nós tivemos várias pautas. Dentre elas, a pauta de atração de investimentos internacionais, em que o estado tem várias políticas públicas para atração de investimentos, seja de incentivos fiscais, seja dos distritos agroindustriais do estado. Goiás, por exemplo, em Anápolis, nós temos aí o segundo maior polo farmacêutico, produtor de genérico da América Latina, fica em Anápolis, Goiás. Goiás, nós temos a segunda maior cidade produtora de grãos do Brasil. Rio Verde. E, claro, se você pegar a pauta de exportação, grãos, Goiás. Se você pegar a pauta de importação do estado, produtos farmacêuticos. Produtos farmacêuticos responde aí por um terço da balança comercial do estado. E qual que é o segundo produto? Além de, entre outros, fertilizantes também. E eu acho que o que a gente tem que trabalhar mais como política pública e pensando em sustentabilidade e desenvolvimento, é como o Brasil, como o estado de Goiás, seria mais autossuficiente para não depender tanto dessas importações de insumos para a produção. E na China nós tivemos grandes avanços. Nós tivemos uma agenda na CEMOC, que é uma grande mineradora chinesa, que anunciou 3 bilhões de dólares de investimento no estado de Goiás. Para quê? Justamente na pauta de sustentabilidade. Como ampliar a sua produção alinhada ao desenvolvimento sustentável, que inclusive é uma política meta da gigante chinesa. Nós conseguimos para o estado de Goiás, fruto dessa missão, a instalação de duas grandes indústrias chinesas. A Xint e a Weify, que se instalarão no município de Tumbiara, no estado de Goiás. Nós conseguimos, via uma visita ao grupo Alibaba, que comanda a AliExpress, uma gigante internacional do e-commerce, que já possui operação em São Paulo, com desembaraça do aneiro em Curitiba, e já estava com estudo para se instalar em outras regiões do país. Mas aí fomos lá, apresentamos as potencialidades do estado de Goiás, e, ao que tudo indica, eles vão se instalar também no estado. Isso gerando emprego, renda, desenvolvimento sustentável, que é uma das metas do governo do estado. Se você pegar o plano de governo do governador Ronaldo Caiado, todo é estruturado dentro das metas de sustentabilidade. E, em termos de políticas públicas, estamos trabalhando para isso. A Secretaria de Indústria e Comércio do estado tem uma superintendência de desenvolvimento regional, que é o que o governo do estado tem prezado. É levar esse desenvolvimento para todas as regiões do estado. Não só na saúde, como eu mencionei no início, mas na instalação de indústrias, na geração de emprego, na atração de investimentos internacionais, para que todo o estado se desenvolva. Pensando aqui em agricultura, pegando um gancho da fala do Sérgio, o que era o agro há 10, 20 anos atrás. E, baseado em inovações e em geração de tecnologia, o agronegócio se tornou uma potência e, eu diria, o orgulho do Brasil. Porque muitos países dependem do nosso agro sustentável brasileiro para garantir, inclusive, a segurança alimentar nos seus respectivos países. Nessa discussão, não pode ser esquecida. Exatamente. E a questão de atrair investimentos para o Brasil, a gente tem já um atrativo natural, que é a nossa matriz energética, super sustentável. Que, embora essa COP tenha desviado um pouco da questão da matriz energética, porque está lá no polo petrolífero do mundo, e tenha focado nos sistemas alimentares, nós, na transição energética, temos esse diferencial que pode ser levado para atrair esses investimentos. Exato. Inclusive, tem um projeto muito interessante que está sendo trabalhado no Congresso Nacional, que é a questão da transição energética no Estado, no Brasil. É um dos assuntos que está sendo debatidos aí na COP. E quando a gente fala, embora ali o Oriente Médio seja o grande produtor de petróleo, mas mesmo que haja uma transição energética, o petróleo ainda vai continuar em alta, porque tem a indústria petroquímica. A gente fala transição, não é uma ruptura. Exatamente. Nós vamos devagar e paulatinamente, inclusive para a indústria petroquímica, poder ter esse período de adaptação. De adaptação e transição. Sem dúvida. Prefeito, nesse gancho que nós temos, um diferencial, eu diria, no Estado, fica mais fácil para o município? Porque existem, essas competências divididas são complexas. Por exemplo, a Rumo, para se instalar, precisou de alguma coisa do Estado. O senhor está completamente independente lá? Dependente. Olha só. Mas veja bem, a parceria com o nosso governador, Ronaldo Caiada, ela é fundamental. Ainda mais tratando uma pessoa séria de uma pessoa focada e eficiente na gestão. Os incentivos fiscais são muito importantes. A decisão da Rumo de ir para Rio Verde foi uma decisão técnica. Lógico que teve um tempero mineiro em toda essa negociação, mas foi através de um programa municipal. Mas o importante é o Estado como um todo. Então, essa parceria, ela é fundamental. Caiada é um governador eficiente e está investindo em todas as frentes. Aquelas políticas que eu relatei que o gestor tem que ter essa preocupação para trazer essa garantia para o investidor. Principalmente as garantias jurídicas. Mas eu sou um pouquinho assim. Eu visitei a China. Para mim, hoje, é o maior país capitalista do mundo. Mas eu aprendi uma coisa com a China. Eu não quero ser o maior exportador de grãos do Estado. Eu quero ser o maior exportador de farelo, de óleo. Nós temos que agregar. Nós temos que gerar emprego, que é o nosso maior programa social. E a agricultura... O Brasil tem esse desafio, né? O Brasil tem esse desafio. A neo-industrialização. Nós regredimos um pouco aí na questão da indústria. Samanta, hoje a China compra praticamente, em porta do Brasil, mais de 60 milhões de toneladas de grãos. Eu acho que a grande revolução desse aumento de produção diária no Brasil foi porque o governo chinês resolveu dar comida para o chinês. Faz sentido. Então, hoje, a prioridade número um, segunda, terceira, quarta, até a décima na China é não deixar a população passar fome. Ele vai comprar comida aonde? Ele produz 20 milhões de toneladas de soja. É um grande produtor de milho. É o maior consumidor de carne de suína do mundo. 50% do que é produzido de carne de suína do mundo é consumido na China. É alimentar 1.4 bilhões de pessoas. No dia que a China deixar de comprar comida para o chinês... A situação vai ficar difícil. Muito difícil. Então, assim, acho que a gente tem que procurar nossas soluções. Rio Verde foi onde... Foi o lançamento da tecnologia do 5G no Brasil, voltada ao agro, por uma chinesa, a Huawei, que fez o lançamento. Nós temos que incorporar incorporar essas inovações. Eu já pego um produtor que já é avançado. Não é, professor? É avançado. O Sérgio sabe o quanto que o produtor brasileiro é avançado. E você incorpora essas tecnologias, essa velocidade de informação. É ali a universidade rompendo os muros junto com quem produz. Esse trabalho concomitante, eu acho que ele é muito válido. Um ajuda o outro, a ciência aplicada de verdade. Samanta, nós temos que criar nossas soluções. Nós temos que depois vender essas soluções. Nós somos um grande importador de soluções. Eu acredito que a Embrapa é fundamental nisso aí. Todas as universidades. Hoje nós temos também grupos privados investindo, brasileiros investindo em inovação, tecnologia, soluções locais. Isso é aberto para ir lá oferecer em Rio Verde? Como é que funciona esse caminho de chegarem novas tecnologias, novas propostas, novos produtos lá no seu município? Olha, nós temos um polo, um centro exponencial de agricultura, juntamente com a FAPEG, Goiás, Embrapi. Então, são as três esferas de governo, onde nós colocamos a molecada ali para atender as demandas que vêm também do campo, os problemas, para buscar soluções ali dentro. Nós temos o polo tecnológico de inovação da UIF Goiano, junto com a Embrapi. Nós temos o grupo, grupos privados, tipo CAPES, que são produtores que reuniram grupos de compra e hoje estão fazendo ciência, hoje estão fazendo pesquisas. Esse é um degrau acima. O produtor de Rio Verde do Brasil e do Centro-Oeste sabe plantar e planta muito bem, colhe bem, mas nós precisamos avançar. Quando fala assim, mineração, é extrativismo. Ele vem cá, pega uma esmeralda, paga aí um preço irrisório, põe no colar, cobra 300 mil reais. Temos que agregar valor. Eu acho que esse é o grande desafio, o próximo passo. Aurélio, é isso que nós vimos lá. Então, quer dizer, eu sou muito entusiasmado com o Brasil, demais. Por exemplo, o professor Sérgio falou de três safras, eu já fiz quatro, e muitos produtores no Brasil fizeram quatro. Plantou soja, o milho consociado com a arrozinha, a arrozinha, você pode colher ela com máquina, você colhe a semente e depois você põe em gado. Então, você faturou com a soja, com o milho, com a semente do carpim e com a engorda do boi nesse carpim. E se tivesse a árvore em ponto de colher lá, tinha feito a quinta, porque a silvicultura ia lhe dar madeira ainda. Prefeito, só mais uma curiosidade em relação à questão industrial. Eu penso que o Brasil tem esse desafio, o agro tem esse desafio. O desafio dá do passo à frente, que eu concordo plenamente com o senhor, que nós precisamos avançar. A gente planta e colhe muito bem e a gente precisa agregar valor. Como quebra a questão das barreiras que nós temos? Por exemplo, até para a gente abastecer a indústria, a gente não tem armazém. As nossas estradas são precárias. Nós temos um problema grave na questão de distribuição. Nossos portos são longe. Enfim, para a gente trazer essas indústrias, nós precisamos ter estrutura. Como é que a gente quebra, na sua opinião, isso para que a gente vá para a neoindustrialização, para que a agroindústria seja o próximo passo do agro brasileiro? Olha, são investimentos. O Estado do Mato Grosso, há 20 e poucos anos atrás, criou uma taxa do agro, que na época foi uma revolta muito grande. e hoje os produtores matogrossenses viu o valor. Estão vendo o retorno? Sim. E nós temos mais 20 mil quilômetros dentro do Estado do Mato Grosso para ser ainda construído, para melhorar essa logística. Agora, é investimento, é desburocratizar a parte ambiental. Muitos falam do produtor brasileiro, como mostra lá o incêndio na Amazônia, no Pantanal. Desde que o mundo é mundo, tem fogo no Pantanal. Agora, o manejo que está sendo feito é errado, e não pelo nativo. E você sabe do que eu estou falando. O boi é o bombeiro do Pantanal. Tiraram o boi, tem massa para queimar. Então, Samanta, é investimento, é desburocratizar, é fazer parcerias público-privadas, é linhas de crédito com juros subsidiados para você aumentar a nossa capacidade de armazenagem. O americano põe cinco safras dentro dos armazéns deles. Nós não colocamos nem 50%, 55% de uma única safra. Então, o porto tem que ser eficiente, o terminal ferroviário tem que ser eficiente porque acaba o caminhão sendo depósito, os vagões sendo depósito, o navio sendo depósito. Agora, você imagina, essa fronteira agrícola crescendo cada dia mais. Vamos tomar previsão aí de 150 milhões de toneladas de soja, mais de 100 milhões de milho, passando aí dos 330 milhões de toneladas que o Brasil vai produzir. Onde põe tudo isso? Onde coloca tudo isso. Agora, eu quero colocar na indústria. Eu penso é isso aí. Vamos parar de armazenar e vamos começar a processar. Outra coisa, se você me permite. Por favor. O Brasil é o país ambientalmente mais avançado do mundo graças aos produtores. Assino embaixo. Quando foi colocado aqui que lá fora fala mal é porque tem conflitos de interesse. Sem dúvida. Sem dúvida. Eu vou dar um minuto para cada um porque assim, como eu falei, gente, foi uma aula, voou. Então, vou dar um minuto para cada um para fazer suas considerações finais. Vou começar aqui. Professor Sérgio, por favor. Obrigado, Samanta. É um prazer muito grande estar discutindo essas questões de desenvolvimento e sustentabilidade. A pesquisa brasileira tem uma visão muito forte no futuro. Nós falamos aqui da questão do processamento da indústria que a gente precisa, mas a genética que está vindo principalmente de soja para o Brasil hoje, ela é uma genética com alta produtividade de óleo. Então, a gente vai conseguir produzir mais biodiesel que uma energia limpa. Nós vamos conseguir trabalhar isso na indústria para a produção de outras coisas que essas compostos de carbono podem ajudar muito nisso aí. Nós temos um processo na Embrapa de tropicalização de espécies de região temperada como o mirtilo, a azeitona, a uva, a pera, a maçã. Nós temos mais de 20 espécies diferentes que estão entrando aqui no Serrado. Nós temos um trabalho muito forte. A Embrapa Serrado tem um trabalho muito grande de desenvolvimento territorial. Então, nós temos alguns projetos para desenvolvimento de algumas regiões do Brasil, tudo muito integrado. E aí, a indústria, o mercado, o crédito entra tudo junto. Porque não adianta você levar só a tecnologia para o produtor, você tem que levar as condições. Os meios. E a pesquisa, ela está avançando a passos largos nisso aí. Em termos de sustentabilidade, que a gente falou muito aqui, os bioinsumos biológicos, eles dão uma contribuição muito grande nisso. Então, nós temos tanto o manejo conservativo, que são as práticas agronômicas que vão conservar esses micro-organismos benéficos no solo e no ambiente, e nós temos o controle biológico ou os sistemas de manejo biológico aplicado. que são espécies que a gente aumenta a população delas, a quantidade nela no meio ambiente ou naquele ambiente de produção, visando uma produção com menor impacto. Com isso, nós estamos nos tornando mais eficientes no uso de fertilizantes. Nós falamos da questão dos fertilizantes aqui, né? reduzimos as aplicações de fungicidas, de inseticidas, de herbicidas, enfim, esse impacto no meio ambiente, ele vem reduzindo e a pesquisa, ela avança a passos largos com os projetos, com essa visão de futuro que os pesquisadores da Embrapa têm, buscando isso. Mas lembrando, a pesquisa começa no campo, ela vai para as estações de pesquisa e depois ela volta para o campo. Então, ela é co-desenvolvida num processo junto com os produtores brasileiros, sabe? Que merece, assim, a nossa homenagem nesse debate tão, assim, produtivo que nós tivemos aqui. Agradeço por essa oportunidade. Contem sempre com a Embrapa. A Embrapa é um parceiro do produtor e é aquele que faz a gente acordar todo dia, ir para o trabalho e voltar para casa satisfeita. Se a gente contribuir com a agricultura brasileira, nós estamos contribuindo com a segurança alimentar do Brasil e do mundo e transformando esse país que já é muito bom num país extremamente produtivo. Nós vamos ter muitas críticas, prefeito, sabe, porque ninguém chuta cachorro morto, não é? Não. Como o senhor falou, se eles estão incomodando, logo eles vão ver esse valor, sabe? E a gente tem que continuar olhando para frente, porque quem não vive para servir não serve para viver. Muito bom, muito bom. Professor Sérgio Abud, muito obrigada. Aurélio Rezende, por favor, um minuto para a sua mensagem final. Primeiramente, em nome da Secretaria de Estado de Indústria, Comércio e Serviços do governo de Goiás, a gente gostaria de agradecer muito essa oportunidade. Realmente foi uma verdadeira aula estar aqui ao lado de duas pessoas que têm um conhecimento e uma atuação nos seus respectivos setores ímpar e gostaria de convidar a todos os telespectadores a conhecer as políticas públicas do governo do Estado de Goiás, não só para a atração de investimento, como a pauta social também tem sido bem forte no governo do Estado de Goiás, como políticas públicas de geração de emprego e renda. E eu acho que o momento é muito oportuno em falar de desenvolvimento, de sustentabilidade, é um assunto que está muito em alta nas discussões não só como as metas de governo local, falando aqui do Estado de Goiás, assim como a do governo federal, que a gente tem acompanhado algumas metas e pensando no internacional também, na promoção internacional, não apenas do Estado de Goiás, mas do Brasil como um todo. E que esse conceito de sustentabilidade vá além do setor produtivo em si. Se você for pegar o sustentável, é tudo aquilo que integra as dimensões econômicas, ambiental, social e até mesmo o cultural, nesse sentido que nós estávamos falando na produção. Então é isso, deixo o convite a todos para depois darmos seguimento a essas pautas e conhecer as nossas políticas públicas desenvolvidas no governo do Estado de Goiás. Excelente, muito obrigada. Prefeito Paulo do Vale, meio minuto para o senhor. Samanta, eu só tenho que agradecer a você, todo o Grupo Band, essa oportunidade de a gente mostrar um pedacinho do Brasil que está dando certo. É o pedacinho, é o certo que nós queremos e que nós merecemos. Agradecer enormemente o professor pesquisador Viva Embrapa. Nós temos que sempre agradecer ao nosso Alisson Paulinelli e a todos vocês que trouxe a sustentabilidade do Cerrado Brasileiro. Muito obrigado a Aurélio, ao nosso governador Ronaldo Caiado e venha visitar Rio Verde, a cidade conectada com o futuro. Muito obrigado, Samanta. Gente, como é que eu não gosto de trabalhar com uma coisa dessa, né? Todos os dias a gente aprende e eu sou muito privilegiada por poder dividir isso com você aí do outro lado. Esse foi o nosso Fórum AgroMais sobre desenvolvimento e sustentabilidade. Até o próximo!